Oi gente, aqui é a MdG e hoje estou aqui para gravar uma tag para vocês que é a minha moda. E, peraí, que legal, né? A pessoa vai gravar a tag e não botar foto no salão. Achei. Bom, vamos para a primeira pergunta. Qual... não. Estou na tag errada, gente. Estou na tag errada. Achei a certa agora. Bom, qual é o tipo de roupa que você nunca usaria? Gente, acho que uma roupa que eu nunca usaria, que eu acho muito feio, é calça saruel. Gente, eu acho muito feio. Muito feio. Muito, 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 horrível. E também aquelas calças cheias de bolsos, assim, cheias de coisas na calça, assim. Ai, gente, eu acho horrível, horrível. Eu nunca usaria. Não, esse eu falo, mas não é um cozinheiro. Que tipo de roupa você ama usar? Eu amo usar vestido. Vestido eu amo, amo, assim, ó. Minha peça preferida é vestido. Que estampa... Que estampa menos gosta? Ou não gosta? A estampa que eu menos gosto, eu acho que é a uncinha. Eu acho que, ai, já estou cheia de uncinha. É a uncinha toda hora, todo lugar, tem gente usando uncinha. Pior ainda, quando a pessoa se coloca toda de onça. Tipo, como assim? Parece, sei lá, gente horrível. Não. Toda de onça não dá. Acho que uma peça ou outra, assim, até que vai. Mas, ainda assim, já estou muito cheia dessa estampa. Já usou alguma coisa só por ter ganho? Eu sou muito chata, assim, em relação a ganhar uma coisa e só usar porque eu ganhei. Porque, não sei, eu acho que não. Acho que eu uso uma coisa quando eu realmente gosto ou quando eu quero usar. Pode ser até que eu não costume usar aquela peça, mas um dia eu quero usar ela e eu vou lá e uso. Mas, não, eu não uso uma coisa só por ter ganhado, não. Acho difícil. Tomara que caia é? Depende. Depende da pessoa que está usando, tomara que caia e fica bonito. Em mim mesmo, eu acho que não fica bom. Tomara que caia. Eu não sei, eu acho que eu tenho ombros muito largos. Ai, eu acho que tomara que caia comigo não dá certo. Saia ou vestido? Vestido, com certeza. Ah, eu gosto muito de saia, assim, também, com uma blusa, um cropped. É verdade. Outra peça de roupa que eu gosto muito é cropped. Eu amo cropped. Eu amo, amo cropped. É uma das minhas peças preferidas também. E short de esturalto também. O que te... O que te diz em ser feio, mas você acha bonito? Ah, gente. Agora, eu não lembro o nome da sandália. Aquelas sandalinhas que voltaram agora. Bar? Birkin? Ah, eu acho que é Birkin. É, eu acho que é Birkin que se fala. Eu sempre não sei como pronunciar essa palavra. Eu acho muito bonito, mas... Sei lá. Todos os meus amigos acham feio. Meu namorado acha feio. Todo mundo acha feio, mas eu acho muito bonita. E muito confortável. É... O que seria uma roupa vulgar? Eu acho complicado, porque... Não sei, talvez fosse vulgar pra mim. Uma roupa extremamente colada e muito curta, mas... Não sei. Não sei se isso é legal. Sei lá. Não sei, gente. Quais são as quatro cores que você mais tem em seu guarda-roupa? Eu acho que é cinza, preto, branco e vermelho. Eu acho que são essas quatro cores que eu mais tenho no meu guarda-roupa. Quais cores você não tem em seu guarda-roupa? Eu acho que é muito difícil encontrar uma peça de roupa amarela ou laranja no meu guarda-roupa. Laranja até que eu tenho. Um suéter laranja bem clarinho, assim. Mas amarelo eu acho que não. Eu não gosto de amarelo, nem de... Nem de laranja, assim. Roupa laranja, assim. Não sei. Não gosto. Apesar de que meu cabelo é, né? Enfim, gente. Eu não sei. Mas amarelo eu sei que não tem. Amarelo é muito difícil. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta aqui embaixo. Se inscreva no meu canal e visite o meu blog. Um beijinho e até o próximo vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo.